Para orientar consumidores e revendedores neste sentido, o gerente do Tecpar Certificação do Instituto de Tecnologia do Paraná explica como identificar se um produto possui a certificação concedida por um departamento credenciado junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária. A principal identificação de um produto orgânico é a presença de selos de certificação reconhecidos como produto orgânico do Brasil. Para a gente consultar se um produto é certificado, orgânico no caso, ou qualquer outro tipo de certificação, o primeiro ponto é checar isso com o próprio organismo certificador. Então, nesse caso, em havendo dúvida, viu a marca de repente de conformidade e não tem certeza se o produto é efetivamente certificado, entre em contato conosco, a Recontecpar, a gente pode orientar e a gente vai trazer informação se efetivamente aquela organização, aquele produtor ou quem quer que seja que faça uso do serviço do Tecpar seja efetivamente certificado. Fábio também explica o que acontece se o selo que está sendo usado é falso. Está enganando o consumidor, de certa forma. A gente vai encaminhar para os órgãos regulamentadores, nesse caso do Ministério da Agricultura, para o fala.br. A gente, por aqui, também pode fazer a denúncia, ajudar a fazer essa denúncia em razão de ter identificado, de repente, uma fraude com o uso de marca não permitido. Lembrando que a marca Tecpar é uma marca registrada. Então, para que ela possa efetivamente ser utilizada, é obrigatória a anuência do Tecpar para a veiculação da entidade certificada, da instituição ou do estabelecimento. Para ser reconhecido como orgânico, um produto processado deve conter, no mínimo, 95% de ingredientes de origem na agricultura orgânica, identificados no rótulo. Além disso, os outros 5% de ingredientes não orgânicos não podem estar entre aqueles proibidos pelas regras da produção orgânica, como os transgênicos, por exemplo. Fábio Corralas informou ainda. A legislação brasileira apresenta uma série de limitações para a inclusão de aditivos e substâncias utilizadas como conservantes em alimentos orgânicos processados.